Estatua do caramba aí Fora, se procura Vamos Pegaria um pedaço de frango Ela é capaz, não deve se me guiar não Junto, Horus, cava aí pra mim, junto Oh, louco Oh, louco Está grampiado, está grampiado ou não? Sim, sim Vai correr Rapaz, deixa só isso aí mesmo Tem um tablet Dá pra mandar ele e procurar mais Vem, vem então Vem